Estou de volta para a gravação do vídeo 49 de 60 consecutivos para a segunda fase do concurso pra cartório do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Só que na verdade eu estou fazendo esses 49 vídeos dentro da saga da segunda fase de concursos pra cartório. Então no fundo, no fundo, nós já estamos no vídeo 169 de 180 da saga da segunda fase de concursos pra cartório. É impressionante, senhores. Aqui no meu canal do YouTube tem 169 vídeos gratuitos para a segunda fase de concursos pra cartório. Olha que louco. E hoje eu vou te perguntar, inclusive deixei aqui, tem uma televisão ao meu lado, por isso que eu vou olhar para lá. Qual a natureza e o regime jurídico dos serviços notariais e de registro? Isso caiu na prova na segunda fase do concurso pra cartório do Ceará e caiu na segunda fase do concurso pra cartório do Amazonas. O que você marcaria na sua prova? O que você responderia por escrito lá? E aí? Qual a natureza e o regime jurídico dos serviços notariais e de registro? O que você marcaria? Eu vou direto pra resposta. Olha só os pontos elecados no espelho da prova de segunda fase da IANSE. Se liga. Serviços notariais e de registro são típicas atividades estatais, mas exercidas em caráter privado. Ponto. O que mais? São atividades tidas como função pública, lato senso, a exemplo das funções de legislação, diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo e tantos outros cometimentos que nem sequer, que nem pode ser exclusivo domínio estatal, nem se confundem com serviço público. Então olha só, vou repetir essa que a leitura não ficou tão legal. São atividades tidas como função pública, lato senso, a exemplo das funções de legislação, diplomacia, defesa nacional, segurança pública, trânsito, controle externo e tantos outros cometimentos que, nem por ser de exclusivo domínio estatal, se confundem com domínio público, com serviço público. A DI 3643, Rio de Janeiro. Então, primeira informação, serviços notariais e de registro, típicas atividades estatais, mas exercidas em caráter privado. Segunda informação, são atividades tidas como função pública, lato senso, lato senso, não estrito senso. Ok? E o que mais? O regime jurídico dos serviços notariais e de registro está regulamentado pela Lei 8.935 de 94, Lei dos Notários e dos Registradores. Bom, então, esses eram os pontos que o examinador queria como resposta quanto à natureza e regime jurídico dos serviços notariais e de registro. Mas, além disso, que eu já dei para você de conteúdo, eu quero lembrar uma coisa muito importante, muito importante mesmo. Faça questões de provas anteriores. Para quem vai fazer Rio Grande do Sul, lembre-se que a VUNESP costuma não divulgar espelhos, mas você tem amigos que fizeram prova da VUNESP. Nesse momento é importantíssimo você conversar com essas pessoas para ver como funciona a cabeça do examinador da VUNESP. Ó, entre hoje e amanhã eu vou postar um vídeo falando sobre a segunda fase do Rio Grande do Sul. Fica ligado que eu vou explicar alguns pontos bem interessantes, tá? É, mesmo... Ó, e para quem vai fazer Santa Catarina, pega todas as provas da IES e resolva antes, porque vai fazer muita diferença lá para o dia 15 de setembro. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Vamos agora para mais uma sacada, mais uma estratégia de poder, que é a seguinte. Tony Robbins fala assim. Há alguns anos eu me fixei num hábito que se transformou em um dos mais valiosos de minha vida. Ler pelo menos 30 minutos por dia. Jim Rohn, um dos meus professores, me diz que ler alguma coisa substanciosa, alguma coisa de valor, alguma coisa estimulante, algo que se nasce novos caminhos, era mais importante do que comer. Perca uma refeição, dizia ele, mas não perca a sua leitura. Assim, enquanto realiza o desafio mental de 10 dias, que é um desafio que ele propõe você fazer, sem fazer reclamação e sempre focado no seu sonho, ele fala, ó, enquanto realiza o desafio mental de 10 dias e limpa o seu sistema, alimente-o com material de leitura que lhe dê ideias e estratégias para guiá-lo no novo estilo de vida que escolheu. Lembre-se, líderes são grandes leitores. Beijo no coração, tamo junto e vai que dá!